Música Hoje em dia de comparativo de Nakeds, seriam Nakeds 800, com a Yamaha MT-09 aqui, referência da categoria, se esse segmento não estivesse passando por uma grande mudança. Agora, Triumph Street Triple é uma 765 e com uma versão top nova, a RS, que é essa daqui, e Kawasaki Z800 virou o Kawasaki Z900. A Kawasaki Z900 é uma moto completamente nova, tem um novo chassi de treliça mais leve, o motor é maior, na verdade, de 948 cilindradas, um grande salto na comparação com a Z800, porque passou de 113 para 125 cv e de 8,5 para 10 kg de torque máximo. As suspensões têm regulagens no retorno e pré-carga da mola, tanto na frente quanto atrás, assim como na MT-09. E não há nenhuma assistência eletrônica, além dos freios ABS. Música A nova Street Triple recebeu um facelift semelhante ao da Speed Triple 1050. O motor maior é de uma geração mais recente, derivado da Daytona, e ampliado de 675 para 765. Com isso, a potência varia de 113 cv na versão Standard S até 123 nesta RS topo de linha. O pacote topo de linha tem adicionados componentes para quem quer elevar a capacidade esportiva da Street e usá-la Tentrack Days. Os freios Nissin passam a ser um conjunto Brembo de bomba, manetes e pinças radiais M50. O garfo, um Showa Big Piston Fork multi-ajustável. O amortecedor Ohlins, também multi-ajustável. Pneus Pirelli Super Corsa mais aderentes. Quickshifter e um painel colorido TFT para acessar 5 modos de pilotagem, além do controle de tração. Um pacote que só estava disponível em naked de categoria superior, por um adicional de R$ 10 mil sobre o preço da versão Standard S. E a Yamaha continua vendendo no Brasil a mesma MT-09 lançada em 2014. Acabaram de confirmar que o modelo de 2018 por aqui será o de 2016 na Europa, enquanto lá já é vendida uma nova geração restilizada, com novas suspensões, controle de tração e quickshifter. Por aqui continua com a seleção do D-Mode, um ajuste simples de intensidade da resposta ao comando do acelerador em 3 modos, além do ABS. O motor ainda é o ponto alto da MT pelas respostas em baixas e médias rotações até abruptas, mas fazem falta um banco com mais espuma e mais autonomia no tanque para 14 litros, quando a média da concorrência é de 17. Depois de um dia inteiro de estrada, o que a gente tira disso aqui, com as 3 motos se revezando, é que a MT-09, que era uma referência da categoria, chegou chacoalhando todo o segmento, conciliando potência, muito torque, num conjunto leve, que deixou as 600 de longe de 4 cilindros para trás, é que agora com essas duas motos as referências mudam, principalmente com essa daqui. A Street ganhou essa eletrônica embarcada tanto na RS, que é essa moto aqui, R$ 10 mil mais cara, quanto na S-Standard, que é a moto equivalente em preço a essas duas. Nós trouxemos essa aqui porque tem muito mais itens novos para a gente mostrar e falar para vocês, mas a gente pode comentar um pouquinho da experiência de pilotar as duas versões. O que sai de tudo isso é que a eletrônica passa a ser uma exclusividade dessa moto, mapas de potência, controle de tração, que essas duas continuam não tendo. Só que agora, com um motor maior, muito mais potente e torque, ela faz frente à MT-09, que sempre se destacou, antes de tudo, pelo motor. E a Z900 evoluiu muito, ficou mais leve, mas ainda é uma moto mais pesada do que essas duas, exatamente 20 quilos. Isso faz diferença na pilotagem, faz diferença nas mudanças de direção e principalmente numa pilotagem mais esportiva. No motor também tem uma grande evolução, porque essa moto tem curvas de torque e potência muito mais progressivas. Você está num quatro cilindros, mas você não sente mais aquela falta de resposta em baixas rotações. Então é uma moto que está muito mais próxima de andar com as tricilíndricas, ainda mantendo todo aquele fôlego em altas rotações, que é característico do quatro cilindros. E falando de MT-09, continua tendo um motor, poxa, sensacional, que continua sendo uma grande referência. É um motor que você acelera, tem uma resposta pronta, entusiasma na hora de acelerar, mas que no conjunto tem pontos falhos e que com essas motos aqui, principalmente a Street Nova, isso aparece muito mais. É uma moto que precisa urgentemente de uma atualização nas suspensões. As suspensões não têm carga suficiente para você pilotar esportivamente. Elas são macias em excesso, para falar de uma maneira bem simples. Elas oscilam demais quando você exige muito delas. Ela não faz jus a esse motor e ao restante do que a moto te entrega. A leveza, tudo que ela tem, poderia ser muito mais potencializado, com suspensões melhores. Alguma coisinha de freio poderia melhorar também. É uma moto que não tem a Aerokeep, essa moto aqui vem de série com a Aerokeep. Então, na nossa opinião, dessas três aqui, com duas grandes mudanças, contra uma moto que era uma grande referência na categoria, para nós passa a ser referência na categoria a nova Street Triple. Por causa da eletrônica, não importa se é a RS ou a S, porque ela manteve um conjunto leve como o da MT, mas com suspensões, com uma ciclística que é mais competente, com freios mais competentes, agora fazendo frente também na questão do motor. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto